A gente vai tentar uma, eu vou deixar pras 10 mesmo. É, quem é que tá com o Mane puxado? O Victor. E você tem algum puxado, Duri? Não, eu não. Puxa aí o Fuga. Só faltam esses dois, o laboratório e o Pacific. Se quiser pra gente fazer na live normal, eu puxo aqui. Ah, puxa aí, a gente vai deixar pronto também o final. Vai fazer uma atrás do outro. Não tem nada pra fazer mesmo? Ou você quer fazer uma listinha de serviço duplo? Mano, vocês que sabem, velho. RP é sempre bem-vindo. Agora, se quiser, não é que é o preparatório da fuga aqui. Tanto faz, velho. Que que você quer? Qualquer coisa é bem-vindo aí, mano. Vou chamar uma listinha então de dobro. Vocês vão continuar jogando ainda? Sim. Sim. Não, vocês que sabem. Vou chamar uma listinha aqui de que dá dano em dobro. Tá, chama aí. Mesmo de ontem. Vamos focar só nos golpes lá do Victor, né? Porque vai que fica muito tarde também. Aham. Porque já vou começar tarde. A fazer o main agora? Não, já tá tudo pronto pra live já. Já tá tudo no golpe já? Já, já tá tudo no final. Caraca, é sim. Caraca, é sim. Olha lá que da hora. No YouTube Game, tem uma página aqui de ao vivo. Aí aparece tipo, as categorias dos jogos que você quer ver ao vivo. A exemplo aqui ó. Battlegrounds. 474 pessoas ao vivo. Aí você clica. E aparece as pessoas que estão ao vivo. Você seleciona o canal. Caraca, muito legal isso. Tô louco. Caraca, GTA 5. 1300 pessoas. Tá, pula. Acortas de final de League of Legends. 42 mil pessoas assistindo. Tá louco, velho. Consegui matar o cara. Ah, a chance é que vem aqui de botar uma que tinha que fazer lá. Aí eu vim na internet. Não, tem gato bem e sumo. Ainda dou o RP. A moleque gamer acho que não vai entrar não. Vai pegar a bolinha, né? Ele vai jogar as corridas lá, eu acho. Ah. Vou deixar aberto aqui. Até acabar o tempo vai entrar mais um. Ou vocês querem fazer só nós três? Cara, tanto faz. Tenta aí ver se isso. Ah. Vou chamar o Jonathan aqui de novo. Porque eu não sei se ele caiu ou saiu. Já é mais um. Eu gostei desse YouTube Gamer. A única coisa é que eu não tenho memória no celular para ficar com ele. Mas gostei. Ah, não. Vou pegar meu iPod. Ah. 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 Coringa tá jogando Rocks League, a outra também, que faz mais do crime e para de jogar GTA Esses caras, velho Engraçado, né? Pois é Não faz sentido, sabe? O cara parar de jogar GTA depois que faz, mano, tipo, sei lá Se mata pra fazer um negócio, né? Sim Tá louco eu e o Vitor, né? Tá louco eu e o Vitor A louco eu vou dar Poucai 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 Tá só no S3? Como é que tá? Só no S3 8 secs 8 secs Ah, era o Victor, não era? Ih, caraca, falando no S6 era o Victor, velho É, ué Puta, vacilei Agora deu tempo do S3 se esconder, velho Eu fiquei brincando com o Victor, indo pra frente, indo pra trás, e o Victor me bater e errando É que eu vou me esconder, não Fico olhando pra trás toda hora, agora Eu não sei de nada Ah, é, né? Gabriel, cadê você, Gabriel? Eu não sei de nada Onde é que está? Onde é que está? Onde é que está? Tá louco, né? Muito grande esse lugar Cadê ele? Eu não encontro Cadê ele? Ai, susto, velho Caraca, eu só vi um vulto passando Porra Porra Mas é treta demais, ó Eu vou montar meu mic aqui, rapidinho Eu vou mandar o menos Talvez Galvez Coitado Muito importante Nossau Camas 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 Catei o Gabriel, cara! Onde é que está o Gabriel? Será que ele está no celeiro? Será que ele está naquelas máquinas de serra? Será que ele está no meio das carnes? Onde é que será que ele está? Estou jogando só vocês, só? Três caras? Aham, eu, o Victor e o Gabriel Eu estou apertado, só que se eu for dar um mijão agora Aí continua Tá, foi bem Tá, foi bem E aí? 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 Tá em dobro É o quê? É tesouro É sumô e gatuminha Ah, então eu vou entrar aí Não, vamos só sumô, tio Não vou gatuminha não Segundo o colecionário Se você mudou as coisas Pereza Aí, será que... Aí, Victor, será que nós conseguimos fazer o bagulho hoje lá, mano? Desafogo de lixo Não vai, mas nunca menos Aqui É, já que é Escolar, Anos É, mas nem Já que é Não vai, eu sei Porque, mas não vai, é Oxe, é que você tá falando que a sessão é particular, mano, você tem que me convidar. O que é o Rafael? O Gabriel? Quem que é, Jonathan? É que eu tô no telefone aqui, tá, com o negócio montado. O que é que você falou? É, aqui falou que a sessão é particular, você tem que me convidar, mano. Ah, peraí. Eu... Cadê? Nossa, não tá aparecendo na minha lista? Ah, tá aqui. Pronto, mandei convite. Ah, porra. Hã? Quem fez? Foda, foda, foda. Tem que só pegar o tesouro ali, só ativar um troféu. E aí, Rafael? Não vai entrar no GTA, não? Vou. Vou dar uma saída agora aqui, tomar um café, e daqui a pouco eu volto aí. Vou entrar no GTA. Hã? O que mais adversário? Os caras tão jogando aqui, rapaz... Tão jogando o Gato Mico aqui, gente. Toma aí, que tamo solante tamo primeiro. Ah, deu-teio. Caramba, já tem grego e tem que subir isso aí, velho. Oxi. Ah, o ferro ali não atrapalhou, eu tentei sair dali pra dar porrada, mas não sai. Nossa, que saco. Nossa, que saco. Nossa, que saco. Tá, não tem que levar os troféus agora, hein? Que escoita, viu? . . . . . . . . . , . . E aí Já ativou o bagulho aí? O meu filtro, o meu filha Um peixe na sua cara, tu é esse troféu E aí galera banheira oi janto oi ajuda a vender meu banco lá caraca, acabei de entrar no banco do do Gabriel, peraí rapidão O que é isso? 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 Olha, não vi esse tesouro aqui, caraca! Mais um PV-75 Você vai ter um PV-75 Um PV-75 Tchau, tchau. Conta de colar de prato tradicional. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Estou pegando, né? Olha, em cima da caixa ali, meu caralho Onde é que é que é que é? Algo... Ola, ola e de contas vermelhas com comandos Gabriel, deixa eu pegar aqui, eu confio. Estou jogando o que, Gabriel? Eu estou fazendo lista de Double RP e Double Money. Mas é o que? É do Gatumi, você já lembra? É, Gatumi e Sumo. Quem é que está? Quem que está no meio? Você ou o Drizzec só? Não, é, o Drizzec saiu pro inatividade, que ele foi ver um negócio lá. Ele deve estar discutindo com alguém no WhatsApp, está demorando tanto. Não tem ninguém aqui. Mas estão jogando sozinho ali? Não tem nem aleatório? Nada, estou esperando pra ver se entrar em algum aleatório. O Vitor acabou de sair. Ah, eu vou ver se eu entro com o meu filho então. Bem, Luiz. Júlio, a gente joga lá com ele, viu? Vou tomar um café ali. Sim, senhor. É. É quem? Você e o Gabriel, ele vai chamar mais gente lá. Sears, o Gabriel, ele vai chamar mais gente lá. Sears, o Gabriel, ele vai chamar mais você para dizer, Ele vai chamar mais gente lá. Sears, o Gabriel? Ele vai chamar mais gente lá. Ele vai chamar de Jesus nunca. Ele vai chamar mais gente lá. E assim ficou pronto. Tchau, tchau. 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 Tchau.